E aí Ó o Bruno Ah nozão velho Bom dia galera, bom dia, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, hoje é dia 8 de abril de 2016 Tá um tempo meio estranho aí, tá um pouquinho frio 8 graus, tem um ventinho Mas esse 8 graus aqui da Suíça é equivalente a uns 19 graus aí no Brasil E não chega a ser aquele frio extremo E... Galera O que eu ia falar pra vocês hoje um pouco é Eu virei pra lá um pouquinho pra vocês verem o escaneona que tá vindo lá Aquele verdão lá na pontinha Vai passar aqui Deixa eu passar esse caminhão aí que eu vou mostrar pra vocês aqui Olha, esse é um... É um 300 Euro 5 O que eu queria falar pra vocês é o seguinte galera Que tem... Já tendo muita desunião entre os companheiros de estrada aí O pessoal... É... Sempre teve uma pequena rivalidade Algumas coisas aí O Cegonheiro não se bica com o cara que mexe com o Sider O cara que mexe com o Sider não se bica com o cara que mexe com o baú O cara que trabalha com um caminhão grande não se bica com o cara que trabalha com um caminhão pequeno Mas isso aí tem que parar gente Isso aí tem que parar A gente tem que ter consciência Tem que ser tudo unido Por isso que essas vezes greve Essas coisas nunca dão nada certo Que porra... Entre a classe mesmo os caras já são desunidos rapaz Imagina... Queria fazer um... É um R410 O Cegonheiro R410 Entre a classe mesmo o pessoal já é desunido Imagina se fosse pra... É... Quando as vezes querem reivindicar alguma coisa aí O pessoal... Nunca dá certo Vamos parar gente Vamos usar... Até mais harmonia Na estrada Respeitar um ao outro Diminuir um pouco esses acidentes das estradas Essas violências que tem Essa competição que existe Quem é da estrada sabe do que eu tô falando É muita competição Parece que um quer chegar antes que o outro O outro quer chegar mais antes que o outro O meu caminhão sobe mais que o teu O meu destre melhor que o teu O freio do meu é melhor que o teu É... O Volvo é melhor que o Scania O Scania é melhor que o Volvo É... O Mercedes é melhor que o Scania que o Volvo E essas coisas tem que parar com isso aí Tem que usar o caminhão pra uma forma de ferramenta de trabalho Uma forma que a pessoa é... Coloca aquilo como se eu ganhar pão Tentar é... Ter um pouco mais de harmonia Nas estradas De tolerância Não querer aparecer Mas hoje em dia tem muito grupo dividido O pessoal Ah porque... É do grupo tal Não sei o que É grupo tal Não vale nada Grupo tal não vale nada Tem que parar com isso aí Quanto mais divide a classe Mais difícil Existe É... A gente Fica difícil pra gente reivindicar alguma coisa Então A classe caminhoneira é uma classe só Não existe pra dividir Tudo bem A gente pode fazer seus grupos aí Seus... Seus... Isso aquilo Mas é... Tem que ter um pouco mais de união entre a classe Não Somos uma classe só Você vê tipo Os motoboys Os motoboys Os caras Principalmente em São Paulo O cara não olha Se o cara tá andando Com uma CGzinha Com uma bis E o outro tá andando ali Com uma Hornet Aconteceu alguma coisa ali Os caras são tudo unidos Eles partem pra cima mesmo É... Tá certo que tem coisas Algumas coisas erradas Mas... E o caminhoneiro? O caminhoneiro Tá desse jeito O cara estraga O caminhão na estrada O cara não tá nem aí Pro cara Que se lasca Falta pouco É... Passar Eu já cansei De... 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 Desenroscar Uma cinta Às vezes Da carga Pra não enroscar No rodoar Pra não pegar No pneu Ou pra não cair Alguma coisa Você tem que se obrigar A parar Num acostamento Muito apertado Ali pra poder Ir lá Juntar a cinta Ou a carga E o cara O cara Com todo espaço Na outra pista O cara Passar raspando Nas costas da gente Pra fazer evento Pra ver O cara se lascar Todinho Gente Isso aí tem muito Você sabe O que eu tô falando Se não puder ajudar Não atrapalha Tem muito Disso aí Tá muito desunido O pessoal Vê o outro Lá com a tampa Do baú aberto É Ou caindo Alguma coisa Antigamente O cara dava sinal Costava janela Com janela Ô parceiro Lá atrás Hoje o cara Tá nem aí O cara Quer que o cara Se lasse todinho Vê uma cuica Balançando Caindo lá atrás A maioria Não tá nem aí Outros O cara vai avisar O cara já se ofende Manda tomar no cu Vai cuidar Do teu caminhão Tá muito desunido Isso aí Tá muito agressividade Das estradas Os companheiros aí Tão fiquendo deixando Como se diz A desejar Nesse ramo De união Tem Um fato Que é Tido como certo Você pode ver Às vezes tá no posto Tão tudo conversando Pois é Parece que só se une Quando acontece Alguma coisa Pra conversar Você Vê pouca gente Mais Conversando Nos postos De noite Cada um se isola Pro seu canto Não tá tendo mais conversa Não tá tendo mais união É Antigamente O pessoal Era tido como Como uma família Rapaz Se parava todo mundo Num posto Parecia que todo mundo Se conhecia Há anos e anos Hoje em dia O pessoal tá Tá se afastando Um do outro É Não quer mais É Conversar Não quer mais Trocar ideia Com o parceiro Então tá havendo Muita desunião Da classe Nessa parte Era tão bonito Quando você Chegava No posto Ô parceiro E aí rapaz Tá vindo a onda Tá chegando a onda Tá indo pra onda E tal Vou ver aqui na gaveta Aqui pra fazer um feijãozinho Vamos bater um papo E conversar O pessoal anda muito solitário Um dia tá muita disputa Muito isolado O cara vai pra dentro A gabine Eu mesmo Vou falar a verdade Eu era bastante assim Também Sabe Que isso Tá louco Ele tem um carrinho Deus Pula Tá bravo O carrinho do trem Não abre lá Então hoje em dia Tá muito assim O pessoal tá muito afastado Se isola Eu falei Eu também Eu era meio assim Sabe Não era muito De me misturar Ficava meio Meio quietão Meio afastadão Mas é um erro Sabe Eu porque eu mexi Com os vídeos Tinha que tá editando Mexendo ali Cortando É Postando Essas coisas ali No YouTube Quase não ficava muito ali Mas um dia Tá muito desunido O pessoal É Não conversa mais É mais uma competição Mais uma É História de gente Querendo Um passar por cima do outro Velocidade Ultrapassagem curva O cara dá uma Fechada no outro O outro já quer matar o outro O cara já xinga O cara É Tinha que ser não sei o que Tinha que ser sergonheiro Tinha que ser balzer Tinha que ser É Muriçoqueiro É um Um desrespeito total Viu Hoje em dia Tá muito pouca união na estrada Eu vejo aí Gente reclamando aí Os mais antigos Principalmente falavam que Era tudo muito mais Mais humano Há um tempo atrás E agora Tá tudo Cada um por si Deus por todo Ainda depois Vim falar de greve De isso Daquilo Não consegue nem se unir Entre eles mesmo Entre nós Vamos supor assim Não há nenhuma união efetiva Entre nós Imagina Querer reivindicar Alguma coisa Se a pessoa Não se respeita Entre os próprios Companheiros Então é Vamos se unir mais Vamos ter um pouco mais De amor Entre si De valorizar mais a classe Se proteger mais Ser um Uma coisa assim Como dizer Às vezes um pequeno gesto Que você faz Pode mudar Toda a diferença Do Outra pessoa No dia Dar uma passagem Para a pessoa Ou parar Perguntar se a pessoa Precisa de alguma coisa Dar uma informação Dar uma dica Para um companheiro Às vezes Pode mudar toda a vida Da pessoa Na hora E nos outros É aquela coisa Falar blá 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 Mas eu Eu sempre fui assim Sabe Sempre Procurei ajudar os outros Da mesma forma Que eu ajudo os líderes Eu ajudava pessoalmente Na medida de que É possível Ajuda um cara Estacionar Ajuda um cara A achar um posto Para parar Para dormir Dar uma informação Bacana Ajuda o cara A se localizar A se localizar A pegar uma carga boa Divida um pouco O teu conhecimento Com os outros Tem tanta gente Que não sabe nada E você Carregadinho De sabedoria Carregadinho De informação E não ajuda o outro Nossa Vai morrer Não leva nada Ajuda o cara A isso Dá uma informação Aqui Dá uma informação Ali Divida um pouco O seu conhecimento Com os outros Valeu galera Essa é uma conversa Informal com vocês Para tentar um pouco A gente tem bastante Repercussão E poder unir um pouco Ajudar um pouco A galera Um bom Final de semana Fui galera Tudo de bom